Eu tô em casa! Vem comigo, vem curtir você que tá em casa, vem pra mim, vem, vem! Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei em preços tão caros pra tu me entregar Eu me tranquei em casa até passar Com medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite E traz presentes que agora me confundem Fazer o mundo girar, fazer apaixonar, vem! Vou te amar sem medo, eu durte errar Um, mas um, nem sempre é dois E matemática com amor Sem medo, eu vou me entregar Desculpe o meu coração Vai dar pra eu só que tudo é bom Alô, Joi! Te amo! Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei em preços tão caros pra tu me entregar Eu me tranquei em casa até passar Uh, meu medo de sofrer Uh, meu medo de sofrer Mas você me visita toda noite E traz presentes que agora me confundem Fazer o meu mundo girar Vou te amar sem medo, eu tô de errado Como ajuda em ser pra dois, pra te praticar no amor Sem medo, eu vou me entregar Desculpe o meu coração, pra pensar que tudo é Sem medo, eu tô de errado Um mais um, nem sempre é dois, na matemática do amor Desculpe o meu coração, pra pensar que tudo é dor